Hey yo, é papi, é mami, daqui fala o vosso boy JB, JB's, ou sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is? Shoutout ao Michael Leandro que sugeriu para nós fazermos um vídeo sobre automação. Let's get it papi, vamos definir rapidamente, básico, sem muita linguagem, tipo técnica, o que é automação? A automação basicamente dentro do áudio é definir um certo parâmetro, um certo efeito, volume, equalizador, compressor, reverb, quer o que é que seja numa determinada situação. Por exemplo, você quer que o volume da música fique mais alto em 3 segundos, depois volta a ficar baixo quando fica lá por 5 segundos, por exemplo. Então para isso você tem que fazer uma automação, ou seja, automatizar com o volume aumente e baixa, basicamente é isso. Ok, vamos então curtir aqui um coche da track, acho que vocês já notaram que eu automatizo muito, automatizo muito. Eu vou fazer na minha DAO, mas em qualquer DAO a ideia é quase sempre a mesma, é muito parecido, não muda quase nada. Eu vou fazer na minha DAO, mas em qualquer coisa, eu vou fazer na minha DAO, mas em qualquer coisa, eu vou fazer na minha DAO. Why fazer na minha DAO da data? sah benda em qualquer coisa, por exemplo, eu vou fazer na minha önemli coisa. Eu não estou escolher saber nãoいきます, eu vou fazer na minha g orphacidade,nim sabia bem para as coisas. Eu vou fazer na minha WEA pela 이상 qu 봐, agora agora vou melhor e fazer na grau. Vou der%é, num futuro, soma lua, Você vai ouvir meu coração, Eu abroafo meu coração, Eu abroafo meu coração, Se vocês repararam como é que está o reverb e o delay, então é bastante reverb, bastante delay, porque a ideia da música era exatamente essa, criar um ambiente exagerado. Então, para quem fica até o final do vídeo, vocês sabem que eu passo sempre uma dica no final do vídeo, então fica até o final do vídeo, que é uma surpresa básica. Vamos começar. O que aconteceu? Vou meter aqui na voz principal, que é aqui onde o Niga rima. O que aconteceu exatamente aqui? Eu vou mostrar a minha automação, né? Vou meter solo na voz, nessa voz, e notem o que vai acontecer na voz. Então, basicamente, o que eu usei aqui? Eu usei um metatunes, né? Que é tipo, o metatunes é um autotune, basicamente é isso. Usei um pitcher, que é para mudar o tone, né? Para ficar a voz mais grossa. E depois usei um hack, o hacks to the wave, porque eu gosto de usar o over, essa distorção aqui, e com uma certa equalização. Eu gosto de tirar os graves do over, para ficar mais bonito, tá vendo? E o assembly, o assembly, basicamente é como se fosse uma imagem estéreo, uma imagem estéreo bem mais controlada, tá vendo? Uma imagem estéreo com filtro. Basicamente é isso. Então, o que eu fiz nessa automação? Eu criei aqui um efeito, que é para, em um certo momento da música, eu ter uma certa saturação na voz dele, com um pitcher. Vamos notar. Eu aumentei mais, agora vocês vão notar. Então, basicamente, o que é que eu fiz aqui? Eu quis destacar uma certa parte da música. Então, em um certo momento, eu quero que esse efeito de voz venha para frente. Então, eu adicionei um bocadinho de efeito, um bocadinho de distorção, com um pitcher, que é para eu poder ter um certo impacto nessa expressão. Ok, essa é uma das pequenas partes que eu fiz automação, né? Lembrando que a automação é uma parte muito criativa. Então, vai muito de acordo com aquilo que você pensa ou aquilo que tu queres destacar numa certa música. Eu automatizo muito os artlibs, porque eu não curto aqueles artlibs que, tipo, do início ao fim, é exatamente a mesma coisa. Eu gosto de destacar algumas cenas. Então, nesse caso, aqui, eu automatizei o delay. Basicamente, o que é que eu quis enfatizar? Essa parte, e eu coloquei mais delay, que é um delay ping-pong que vai passar de um lado para o outro. Basicamente, o que é que eu fiz? Você, na tua ideia, claro, vai ser diferente, talvez. Aqui no Logic, por exemplo, eu posso clicar o mais. Ele vai me dar mais um tipo de automação. Por exemplo, na mesma voz. Se você reparar, é a mesma coisa. Ele só faz uma cópia, tipo, parecida. Aqui é para tu ver o que é que estás a automatizar. E tu vens aqui, ele vai apresentar tudo o que tens no teu main vocal. E você pode automatizar qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, aí tem o metatune. E aqui apresenta o metatune. Aí tem o channel OK. Aqui apresenta o channel OK. E tu podes automatizar exatamente qualquer botão que tu quiseres dentro do plugin. Por exemplo, aqui você pode fazer um high frequency com corte, né? Posso automatizar, por exemplo, aqui um corte de high frequency. Vou dar um clique aqui. E, por exemplo, vou cortar tudo aqui. Vocês veem que aqui tem 200 e 100 Hz. Eu posso fazer isso e ele vai automatizar. E quando tu defines o que é que vais automatizar, claro, né? Depois de definir o que vais automatizar, tu podes basicamente desenhar o gráfico que tu queres. Como é que tu queres que a automatização seja. Se vem mais devagar, depois termina e tal. E isso vai depender exatamente do que tu quiseres automatizar. Basicamente é isso que nós podemos falar sobre automação. Não existe grandes segredos ou uma fórmula mágica. Não existe basicamente isso. A automação é uma parte muito criativa de quem mixa, né? É uma cena extremamente criativa de quem mixa. Agora vamos para a parte do bônus do vídeo. Vocês sabem que eu deixo sempre um bônus para o people que assistem o canal até o final. Então, aqui existe um plugin chamado Effect Tricks, né? Vou colocar aqui na voz principal, Effect Tricks. E esse plugin basicamente vai te ajudar ou vai te minimizar a dificuldade em que tens de fazer ou criar efeitos. Ele te traz uma cadeia de efeitos aqui, como você vê. X-Loop, Scratch, Reverse, Vinyl, Tone, Delay, Crash. Ele te traz um montão de efeitos. E não é só isso. Tu tens a capacidade de escolher, por exemplo, se estivés aqui no loop, tu podes escolher que tipo de formato de loop que tu queres. Se estivés no Reverse, tu vens aqui e ele vai te dar também outros formatos de Reverse, né? Uns presets de Reverse. Assim sucessivamente. Então, eu vou meter aqui a tocar aqui para vocês verem o que ele vai fazer. Por exemplo, aqui, X-Loops. Né? Você pode criar esse tipo de efeito de uma forma muito rápida. E tu podes definir mais ou menos em que parte da música tu queres, né? Agora, se eu quiser um outro efeito, por exemplo, um Reverse. Eu posso colocar aqui no início um Reverse. Né? Mais ou menos aqui até oito bar. Nove nesse caso, né? 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 Muito dope. E te traz uma possibilidade de você poder mixar a voz com efeito e a voz sem efeito. É incrível. Você aqui tem um Master, né? Que eu podes deixar mais ou menos, eu vou deixar em 50% para cada. E vou meter um Crash. Agora vai a estrela do bolo, né? Usar esse plugin com a automação vai ser tipo o top. Estás a ver? Por quê? Porque você tem a velocidade em fazer os efeitos, um, e depois tens a possibilidade de trocar quando tu quiseres, né? Tipo, já, vou experimentar esse efeito, vou experimentar o outro, vou experimentar um phaser, vou experimentar um delay, um reverb, como é que vai ficar. Tens essa possibilidade. Tens a possibilidade de mixar o efeito, se queres mais ou menos efeito. É incrível. E depois, quando fazes a automação, você tem a possibilidade de trocar um efeito para o outro extremamente rápido. Então, é a cereja do bolo. Basicamente é isso. Eu vou pedir que tu deixes o like, se inscreve no canal e te deixes o teu comment. Por favor, teu comentário é extremamente importante. O teu like é extremamente importante. Let's get it popping.